Fala bacharelista do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Como da continuidade aqui do nosso modo carreira, eu tenho que conversar uma coisa para vocês que na minha burrice eu tinha excluído a minha carreira e fui excluir uma outra coisa que eu tinha salvo, eu acabei excluindo a minha carreira. Então eu fiz assim, eu comecei uma nova carreira, mas como eu já tinha corrido as duas primeiras corridas, então eu simplesmente, e como tinha chegado em último nas duas, eu fiz as duas primeiras corridas ali, bati na primeira volta nas duas, enfim, zerado, pontos, ok, vou continuar então aqui no Vietnã, tá? E é isso aí, vamos fazer a terceira prova, então vamos para a classificação aí, já direto. Confesso para vocês que a primeira vez que eu andei nessa pista, eu falei, putz, que pista chata, depois, eu até falei, ah, legalzinho até assim, sabe, uma das boedas piores, assim, olha. Agora se eu consigo não ficar em último pelo menos, né? Esse retão aqui, ó, na fórmula 1 real, vai ser bonito, hein? Ai, foi bem demais, meu irmão. Bom, se eu tô vendo o Remi eu comprei ainda, Essa aqui, essa sequência de curvinha aqui, para você pegar o... Vamos ver, vamos ver se eu fico em último. Ué, penúltimo. Já é uma evolução, né? E com a classificação completa, vamos rever o nosso... Vamos lá, vamos lá. Ai, tem essa chata. Qual é a sua opinião? Opinião sobre o quê? Parece que você está travando uma disputa particular com esse piloto. Você diria que é uma pedra no seu sapato? Ah, vou colocar aqui. Às vezes eu vejo no retrovisor. É o começo da temporada. Como acha que serão as coisas para você? É, não dá para saber tão cedo assim. Hoje você perdeu para o seu companheiro de equipe. Ai, que bom, meu irmão. Não era o seu dia? É, vai, vai. Você não passou muito tempo treinando. Está preservando seu cargo para... É, já conhecemos, né? Vai, para de se encher sem saco. Menos em achar. Obrigado pelo seu tempo. Hum. Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. Pelo trabalho com você, no Walter e Botas. Ok, aqui vamos nós. Eu sei o que você... Vamos... Larga! Muito bom, aqui. Ninguém olha, 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 olha. Opa! Calma. Isso. Faz bonitinho, bonitinho. Assim. Isso. Isso. Boa. 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 Não se emociona. Não se emociona. Olha, tem um paraclidonado, rapaz. Mase. Tem outro ali de moda também. O que fica chupado aqui. Ah, causei uma colisão, quer ver, que não apareceu? Ah, não apareceu. Bom que não apareceu. Porque eu estou defendendo a minha aqui. Eu quero botar a hora que não der. Olha, olha. Cara, esse retom aqui, olha. Na corrida de F1 real, quando tiver mesmo, vai ser muito louco. Ah, eu vou falar pra vocês. No começo eu achei uma porcaria essa pista. Depois até que eu falei, ah, o que é legal. O que é legal. O que é legal. Até que. O que é que dá pra... Não sei como é que vai ser a corrida, né? Mas, pelo menos, pilotar nela, eu achei interessante. Não sei como é que vai ser a corrida, né? Não sei como é que não. Tentar me aproximar porque na próxima volta... Ativo aí o DRS. Naquele retom lá de DRS aberto, meu velho. Não tenho... Não tem nem o que fazer. Não tem nem o que fazer. O cara da frente não tem nem o que fazer. Sem DRS, o cara pega o vácuo. Já vai? Vamos, motormonda! Os caras estão brigando mal. Erojão e dovinados. Isso, essa me aproxima aí. É pra ir demais. Pra ir demais, pra ir demais. Eles estão brigando ali, então eu não posso chegar, hein. Vou me meter nessa briga aí, hein. Olha que eu vou... Olha que eu vou meter nessa briga aí, Erojão. Vou levar aqui pra sair pro lado. Aí, ó. Aí eu saí pro lado. Não tanto quanto eu gostaria, né. Mas... Será que dá? Aqui que eu tenho que sair pro lado. Ó, aqui, ó. Cê vai no vaco, meu velho. Cê nem... Cê nem... Ó, agora abre o DRS. Mas ele vai me dar o lado de fora. Arojão. Arojão, filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe, Erojão. Filha da mãe. 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 Ai cara, que porcaria Bom, agora, vamos seguir ai, botou pneu duro Puts, não acredito que eu vou botar pneu duro Nossa, velho Tô meio brincadeira Pô, eu vou botar pneu de escala 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 Pô, eu vou botar pneu Eu vou botar pneu de escala Vamos lá. Vamos esperar a galera parar para ver onde é que eu estou nesse troço aqui, né? Se desse um safety car, hein? Será que isso é bom? Vamos, hein? Para esse retorno aqui, vamos colocar isso aqui. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu podia dar um safety carinho E aí E aí E aí E aí Eu não sei o que o cara é agora, hein? É, gente, mas esses errinhos aí, ó. Esses errinhos eu vou te falar, viu? Difícil, cara. Difícil se manter aí, ó. Difícil, cara. Difícil, cara. Não tem nada de inseritipar, 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 não tem nada de inseritim. Não vai ser dessa vez, que eu vou conseguir não chegar em último. O que eu preciso? O que eu preciso? O que eu preciso? É tudo para fazer uma boa corrida. O que eu preciso? O que eu preciso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, para vocês, essa comida eu fiquei chateado. Essa comida aqui, eu já teria gostado da pista, sim, não tinha... Achei que eu ia poder, conseguir, né, brigar, mandar na frente um pouquinho, né, assim... E daí, olha... Me meti ali com o Grosjean, depois dois erros sozinho... Aí complica, né... Os momentos cruciais, né, os momentos que eu estava brigando, como a gente usei, é isso que eu estou ruim. Péssima, 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 péssima... Né... Beleza. Ah, toma van, vai... Não, não, não... Ah, eu vou falar que eu não sei muito bem, né, tá, beleza. Você tem algo a dizer sobre as colisões? Ah, não foi de propósito... Uma perda de pressão de potência, alguma perda de pressão de... Não... Sem comentários... Não vou botar a culpa no carro, né... Eu sou o van... Obrigado, professor. Ah... 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 Vamos ver... Vamos ver o que eu posso fazer aqui... É... O meu companheiro está mais famoso que eu, né. É... O meu companheiro está mais famoso que eu, né. É... Uma corrida que eu quero botar na frente dele. Essa era uma que eu quero botar na frente dele. Mas... Já tem bastante. Já tem... 19 corridos. Vamos aguentar assistindo esse negócio que eu tenho mais de 19 corridos. Olha... Isso é um... Isso vocês moram aqui no meu coração. Ah... Eventos... Cozinhos... Vamos lá. Como assim... Eu vou para Xandware... Hã? Eles vão botar para me pilotar nesse negócio aqui? E isto? O que é isto? Olá, mais uma vez. Obrigado por assistir. Que isso? Hã? Como assim, velho? Eu não conheço a pista, pô. Caramba, que cara que é esse? Opa, merda. O que eu tenho que fazer aqui? Passar nos negocinhos? Puta, que pariu. Eu não vim com isso. Meu Deus. O que você está louco, meu Deus? Nossa, velho. Caramba. Vai. É o pior que é cara esse negócio. que louca essa pista Ah, conforme eu vou passando, eu vou ganhando tempo Ah, eu vou... Ah! 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 Galera, precisam conhecer a pista também, né, pois, quer o que? Pô, aqui no Carqueira, na Red Bull? É, mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. 7.8. Olha, faltou um quilômetro. É, sacanagem isso aí, cara. Viu, é uma bizarra, não? Que eu ia correr. Me manda ter conhecido todas as pistas antes de começar a iniciar uma carreira, começar uma carreira, porque eu sou falão. Aí, ó. Ai, senhor. Vou ver se tem alguma coisa pra fazer aqui. Senão a gente já vai encerrar, né, pessoal? A gente já vai encerrar. Esses menus demoram demais, né? Meu senhor. Vamos ver. Atividades. Vamos botar aqui. Treina o simulador. Esse aqui. Participe do evento. Não tem como participar de mais nada. Então, vamos. Mensagens. Os meus colegas da Ronda finalizaram o novo pacote de vendedores para nossa unidade de potência. Então, é claro que são bonitinhos. Vamos poder experimentar. Mas tudo bom. Obrigado. Bom, então, chegamos aqui pro final de semana do IGP da China. Vou fazer os treinos livres e tal. Nós voltamos para a próxima semana aí com o IGP da China. Espero não chegar em último de novo. Espero conseguir errar menos e espero que vocês não desistam de mim logo. porque realmente tá feio, né? Tá feio. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar seu like e comentar aí sobre o meu desempenho. Deixando sugestões aí para me ajudar nesta minha carreira de piloto mal sucedido. Certo? Valeu. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.